Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, ufa! O Fluminense fez um jogo para cardíaco, eu estou suado aqui em casa, uma verdadeira loucura a gente não imaginava, acho que ninguém imaginava passar por isso num jogo desse onde a diferença técnica do Fluminense para o Santa Cruz é enorme, fica evidente e o principal jogador deles é o Pipico, que foi um cara que peregrinou aqui em times pequenos no Rio de Janeiro a despeito do Santa Cruz ter feito um jogo muito interessante, partiu para cima, pressionou o Fluminense o futebol raiz é bacana de ver, mas é um time de terceira divisão com um elenco muito mais modesto com uma capacidade de investimento muito menor do que a nossa, o Fluminense não tem direito de passar por esse tipo de problema honestamente não pode, tinha que ter decidido o jogo no Rio, o jogo no Rio talvez tenha sido o jogo mais fácil do ano inclusive se a gente botar no comparativo com times pequenos aqui do Rio, foi uma verdadeira baba o Santa Cruz aqui no Maracanã e o Fluminense só fez 2x0, levou, acabou complicando um jogo que também podia ter sido facilitado se a gente não perdesse tantos gols o Luciano perdeu um gol no primeiro tempo que é imperdível e isso me causa muita preocupação porque está sendo recorrente o Fluminense tem perdido gols demais, errado no último passe demais hoje Johnny errou, Everaldo errou, Luciano errou, Gilberto errou, a gente errou demais no último passe isso não pode acontecer, agora o recado que eu queria dar para todos e principalmente para o nosso treinador é o seguinte, Diniz, a gente precisa de você, a gente precisa muito de você você está reinventando o futebol do Fluminense, eu acho que 99% dos meus amigos tricolores estão apaixonados pela sua proposta de jogo e a gente quer muito que você continue agora você tem que se ajudar, você tem que se ajudar, não dá para continuar fazendo esse tipo de coisa está mais do que óbvio que o Bruno Silva não pode ser titular nesse time você vai me desculpar, não pode ser, você tem que ter condição de barrar o cara ele atrapalhou hoje, o primeiro tempo dele foi patético, ele errou tudo, não dá ele ficou os 90 minutos, o Luciano também ficou os 90 minutos, podia ter saído, na minha opinião quem tinha que ter saído era ele e não o Johnny Gonzalez que estava brigando lá na frente era um tanque, dando a poduvelada, abundada, era o cara que estava brigando lá na frente então acho que você foi mal e tem ido mal em algumas escalações o que é uma pena, porque você acaba colocando em xeque o seu próprio trabalho que é sensacional por enquanto, a gente está, a torcida está muito feliz com você se ajuda, cara, se ajuda, se tiver que barrar, conversa lá com o cara pô, o Bruno Silva é um jogador mais experiente, pô, conversa, assuma isso porque honestamente, tem jogador pedindo passagem, você não dá para comparar o futebol do Alain com o futebol do Bruno Silva, como é que vai ser no próximo jogo? tem que pensar nisso, porque realmente esse tipo de coisa pode acabar colocando em xeque o seu próprio trabalho, o que é ótimo então, passaram esses pênaltis malucos, essa suadeira que deu em todo mundo vamos torcer para que a gente consiga agora um aniversário, um bom sorteio no próximo chaveamento, principalmente que o Fluminense estreie com o pé direito no domingo contra o Goiás, pedir para a torcida comparecer eu estarei lá, para que a gente possa começar com o pé direito do Campeonato Brasileiro ufa ufa, um grande abraço para todos, saudações tricolores, amigos